Após bater na trave para conquistar o seu acesso em 2021, a diretoria do CSA já começa o seu planejamento neste ano de 2022, tanto acertando algumas renovações de jogadores importantes nas últimas temporadas, além claro de reforços que chegam para somar dentro do azulão para a disputa principalmente do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, no vídeo de hoje, irei trazer aqui 5 principais jogadores dentro do elenco do CSA para a disputa do Campeonato Brasileiro, além claro comentar sobre as novas negociações, contratações já oficializadas pelo time Alagoa. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, antes de começarmos eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca também de 30 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito dos novos contratados que estão chegando no azulão para essa temporada de 2022. Não vai caber todos os anúncios oficiais nesse vídeo, tá bom? Então irei falar especificamente sobre os dois mais recentes, além claro de outros jogadores que eu não coloquei aqui no vídeo, como o próprio Felipe Augusto, aquele mesmo ex-cruzeiro, América Mineiro, também o Thiago Carné, goleirão também experiente, que chega para substituir o Thiago Rodrigues, que foi para o Vasco da Gama, acho que aos poucos vai ganhando, cara, esse elenco do CSA, precisa aí de pelo menos mais uns 2, 3 reforços de peso para realmente fazer um time muito competitivo, assim como teve lá na temporada de 2021. Eu irei começar o vídeo de hoje falando sobre uma contratação bem recente do azulão, que é o meio campista William, jogador que costuma jogar como volante ou também um meia caindo pelo lado esquerdo, tem 35 anos de idade, que por último estava no São Paulo, onde iniciou a temporada de 2021. Foram apenas 9 jogos pelo tricolor paulista, o William teve várias lesões, acabou que atrapalhou bastante o seu rendimento pelo São Paulo, seu último jogo inclusive foi só lá no dia 4 de agosto, contra o Vasco da Gama na Copa do Brasil, o William atuou 18 minutos. Então jogador que ficou grande parte da temporada no departamento médico, mas a tendência é que já agora no início do mês de fevereiro já pode voltar a entrar em campo. É um jogador que é pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, porque ele passou vários anos inclusive no México, mas aqui no Brasil iniciou sua carreira no Palmeiras lá em 2006, passou também pelo Náutico em 2008, Vitória em 2009, fazendo inclusive uma boa campanha no Brasileirão, o que chamou o interesse novamente do Palmeiras para 2010. Passou pelo Goiás e o Atlético Goianiense naquele mesmo ano e para 2013 negociou com o Busan e Parque da Coreia do Sul. Aí depois dessa temporada, aí sim chegou lá no futebol mexicano, no Querátero do México, aquele time do Ronaldinho Gaúcho, bem conhecido também por nós brasileiros. Rodou também pelo América, um dos principais clubes, e o Toluca quando deixou a equipe lá em 2021. Ou seja, foram vários anos no futebol mexicano, de 2014 até o início de 2021, defendendo aí três equipes do futebol mexicano. Agora retornando para o Brasil, teve esses problemas de contusões, acabou que não jogou tanto assim pelo São Paulo, mas acredito que é sim um nome muito interessante para a disputa do Campeonato Brasileiro. Assim como, por exemplo, o Erley, zagueirão também experiente, de 33 anos de idade, que vem chegando no Azulão para a disputa do Campeonato Brasileiro. Aquele zagueiro mesmo, ex-Vasco da Gama, Coritiba, ele que por último estava no Atlético Goianiense, onde ele disputou aí apenas uma partida na temporada, inclusive na Série A. Ele chegou já no finalzinho do ano, vinha se recuperando de lesão, até mesmo não tinha atuado por nenhuma equipe no primeiro semestre. Aí o Atlético Goianiense, precisando de alguns reforços para a sua zaga, o trouxe mais mesmo para a reta final, faltando ali 10 jogos. O Erley não conseguiu muito espaço, até mesmo porque o Atlético tinha a sua zaga muito bem definida. Foram apenas aí um jogo, né, que ele atuou ainda como reserva, entrou 6 minutos contra o Santos. O Erley, que já é um nome bem conhecido aqui no futebol brasileiro, ele começou sua carreira no Atlético Mineiro, ainda lá na temporada de 2007, se destacou bastante tanto em 2010, 2011, em 2012 foi para o Grêmio, onde passou também mais 4 temporadas, 2015 sendo negociado com o Santos, fazendo aí 44 jogos e 3 gols marcados. Para 2016, jogou também no Figueirense, 2017 no Coxa e também em 2018 chegou no Vasco da Gama, onde ele passou aí por 3 temporadas. Jogador que teve muitos problemas de lesões nos últimos anos, mas quando atuou realmente mostrou ser um zagueiro muito seguro, já é bem experiente. Na minha opinião tem tudo para fazer aí, é uma das melhores duplas de zaga na disputa do próximo Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião a respeito desses dois jogadores mais recentes, anunciados pela diretoria do Azulão, se você acha que pode acrescentar dentro do elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. E o último nome da nossa lista de jogadores que chegaram agora para 2021 no CSA, envolve o ponta-direita, também ponta-esquerda, Dalberto, jogador ex-Coritiba de 27 anos de idade. O jogador ficou livre no mercado, pertencia ainda ao Juventude, e foi aí rescindido seu contrato para realmente assinar em definitivo com o Azulão. O Dalberto que nas últimas temporadas, principalmente pelo Juventude, lá em 2019, na Série C, teve um grande destaque, marcando 6 gols em 36 jogos, o que despertou o interesse da Chapecoense. Não jogou tão bem naquela reta final de Brasileirão, em 2020 retornou para o Juventude, onde aí sim, na Série B, que é a mesma competição que ele vai encarar agora novamente pelo Azulão, foram 26 jogos com 4 gols marcados e 3 assistências, o que despertou o interesse do esporte para a reta final também daquele Campeonato Brasileiro. Foram 15 jogos pela equipe de Recife, marcou 3 gols, não era um jogador que tinha muito o carisma da torcida, mas ele marcou gols muito importantes, como por exemplo contra o Internacional, numa vitória fora de casa, que realmente salvou o esporte do rebaixamento, ficou com aquela moralzinha e até mesmo iniciou 2021 lá na Ilha do Retiro. Mas não teve tantas oportunidades, jogou apenas 7 vezes, sendo emprestado para o Coritiba ainda em 2021, quando só fez 9 jogos na disputa da Série B. Não foi um jogador que agradou muito a torcida também, sendo a sua última atuação contra a equipe da Ponte Preta, no dia 26 de novembro, na última rodada da Série B. Além disso, ele tem passagens pelo América de Natal, quando começou sua carreira lá ainda em 2013, o Bom Sucesso, o ABC, o Mirassol, o Londrina e o Sampaio Corrêa. Quero saber sua opinião a respeito dessa chegada do Dalberto, que é um jogador que promete ser um dos melhores atletas também, pelos lados do campo, no Rei Pelé. Dando sequência no nosso vídeo, irei falar sobre o jogador que já estava dentro do CSA no ano passado, mas chegou mais para a reta final mesmo do Campeonato Brasileiro. Acho que é um atleta interessante para a gente citar também, como um dos jogadores que podem despontar nessa disputa do Campeonato Brasileiro. Estou falando do atacante Cleiton, jogador que tem apenas 26 anos de idade, aquele mesmo ex-Corinthians, Figueirense, Atlético Mineiro, costuma atuar como ponta-direita ou também centroavante. Ele chegou para o CSA ainda no finalzinho da Série B de 2021, entrou em campo só sete vezes, algumas como titular, outras como reserva, deu uma assistência no total na última segunda divisão. Ele que estava no Dinamo de Kiev, um dos maiores clubes lá da Ucrânia, onde só jogou uma vez ainda nessa temporada de 2021. Nesse seu jogo, inclusive, ele deu uma assistência, mas logo depois foi negociado que a sua volta para o futebol brasileiro. Ele teve um grande destaque quando começou sua carreira lá no Figueirense, sendo um dos artilheiros da equipe do Campeonato Brasileiro de 2015. Já em 2014 também ele havia se destacado bastante, aí sim em 2016 sendo vendido para o Atlético Mineiro. Teve até uma boa sequência, marcou os sete gols no total naquele ano. Foi repassado no finalzinho também de 2017 para o Corinthians, onde fez aí 14 jogos e dois gols. 2018 teve sua primeira experiência no futebol do Nordeste, pelo Bahia também não foi assim uma passagem muito boa no total, somando 19 jogos com dois gols marcados. Em 2019 também alguns problemas de lesões, tirou grande parte da temporada do jogador, jogador que fez apenas sete jogos pelo Vasco da Gama. Aí sim foi negociado com o Dinamo de Kiev, não conseguiu muitas chances também lá no futebol ucraniano, retornando para o CSA. Na minha opinião é assim um jogador muito interessante, até mesmo que poderia jogar em várias equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, tem apenas 26 anos de idade, é bem veloz, acho que pode agregar bastante dentro do elenco do Azulão. Quero saber a sua opinião também, a sua perspectiva a respeito do Clayton, como se ele pode despontar vestindo a camisa do CSA em 2022. E para finalizar o vídeo de hoje, de bons jogadores que já estão acertados e permaneceram dentro do elenco do CSA, irei falar sobre o experiente Gabriel, aquele mesmo meia-direita, meia-central, ex-Flamengo que acertou a sua renovação com o CSA para a terceira temporada consecutiva. Em 2021 ele teve um grande destaque, foram 53 jogos com a camisa do Azulão, com 6 gols marcados e 5 assistências, sendo na Série B 34 atuações, 5 gols e 5 passes para os seus companheiros, um dos principais nomes dentro do Rei Pelé. Além disso, ele já estava na temporada de 2020, quando chegou na reta final mesmo da competição nacional, somando apenas 16 jogos após uma passagem pelo Coritiba no começo do ano. O Gabriel começou sua carreira nas categorias de base do Bahia, ainda lá em 2010, teve um grande destaque pela equipe baiana em 2012, marcando 13 gols no total naquela edição de 2012. Aí para a temporada seguinte despertou o interesse do Flamengo, que o contratou, mas não foi um jogador assim mesmo, permanecendo no elenco por várias temporadas, não era um grande craque, enfim, mesmo tendo algumas chances inclusive como titular. Grande parte das temporadas ele jogou mais do que 40 vezes, sendo seu melhor ano em 2014, quando anotou 9 gols. Em 2018 ele foi negociado com um esporte, também que estava na Série A, fazendo 47 jogos no total naquele ano, com 6 gols e 2 assistências. Passou aí pelo Cachio Arreissol, ainda lá no futebol japonês, e retornou aqui para o Brasil em 2020, primeiramente pelo Coritiba, e depois para a Série B chegando no CSA. Quero saber sua opinião a respeito da permanência do Gabriel, também dentro do elenco do CSA, se pode ser um jogador de destaque dentro da disputa do Campeonato Brasileiro, assim como os outros que eu citei na lista, na sua opinião também quais posições que o CSA precisa de reforços para chegar firme aí, né, e conseguir o seu acesso nessa disputa da Série B. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, e também se inscrever em nosso canal. Eu falo com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.